O aeroporto está lotado. É, a fila da segurança está longa também. Eu não quero que perca esse voo. Tem orientação amanhã. Eu nem preciso dizer para você manter isso fechado. Até sair do ônibus. Coloca no bagageiro de cima. Você vai para cá. O ônibus vai te levar até uma pequena cidade, 50 quilômetros ao norte de Santa Fé. Não tem como confirmar se são o mesmo ataques de animais. Mas vale a pena conferir. Pode deixar. É melhor você fazer alguns trabalhos de arte como um álibi, porque se a Helena descobrir que tudo isso é uma grande mentira, ela mata nós dois. Eu a conheço muito bem. Acredite. Eu sei. A Helena vai ficar bem enquanto ela achar que eu estou seguro. E feliz. Sabe, um bom guardião tentaria te impedir. Mas? Mas o que eu vou fazer agora? Você é um adulto. Mas você tem um objetivo. Tem que ir atrás dele. Mas ser um caçador de vampiros não quer dizer que tenha uma vida social saudável. É, só que uma vida social não é uma coisa tão divertida quanto caçar vampiros. Não faz nada, idiota, tá? Eu mando as pistas e você vai atrás. Já falamos sobre isso. Não precisa se preocupar comigo, tá? Também não quer dizer que eu não vou ter um endereço de e-mail, né? Cala a boca e deixa eu te abraçar. Eu tô muito orgulhoso de você. Me faz um favor. Se por acaso a Bonnie voltar... Seu telefone vai tocar na mesma hora. Seu telefone vai tocar na mesma hora.